Música Foi realizada a audiência pública da Comissão da Indústria Naval e Offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro Com o tema da retomada do emprego no setor para o estado Participaram da reunião movimentos sindicais e setores ligados a essa área Entre os anos de 2000 a 2014, o Brasil já teve mais de 82 mil trabalhadores E viveu nesses 14 anos um crescimento muito grande A partir de 2015, se iniciou o processo de queda E hoje, pouco mais de 19.600 trabalhadores estão empregados no Brasil O estado do Rio tem na indústria naval pouco mais de 6.900 funcionários na área Números de maio desse ano Para se ter ideia, a capital tem apenas 327 empregados E Niterói, que já chegou a ter o maior número, tem hoje 2.451 funcionários Números muito baixos, se forem considerados os mais de 11.200 que trabalharam no setor Essa queda começou no governo Temer e foi mantido no atual governo do presidente Jair Bolsonaro Que privilegia o menor preço para o setor Fazendo com que a Petrobras, ao invés de contratar no Brasil Busque o mercado asiático, em especial a China e a Coreia do Sul Essa medida fez com que o desemprego se tornasse enorme no setor Um outro tema que preocupa é o programa BR do Mar Que tem sido discutido há meses no Congresso Nacional E irá modificar o marco regulatório da navegação e da construção naval Com as isenções de impostos federais previstas na importação de navios de cabotagem O que retira dos estaleiros locais esse mercado Tratamos também da questão do projeto de lei Que fala sobre o estímulo ao transporte de cabotagem E a audiência pública que vai estar acontecendo Assim como questões como descomissionamento, desmantelamento E uma legislação necessária para tratar desse assunto Para o presidente do Sindinaval, Sérgio Bassi Algo precisa ser feito urgentemente Sob pena de mais demissões acontecerem Muitos trabalhadores do setor foram para outras áreas Como motoristas de aplicativos Ou passaram a trabalhar por conta própria, sem carteira assinada Mesmo que a área volte à retomada Os empregadores terão que investir nos funcionários Concursos de atualização e especialização Porque já existem novas tecnologias no mercado A presidente da comissão já pediu uma reunião Com o governador do estado, Cláudio Castro Para tratar do tema da retomada da indústria naval No estado do Rio Pela necessidade que há do estabelecimento de uma governança E de uma estratégia de ter no estado do Rio de Janeiro Essa política da indústria naval como uma política de estado Somando forças com o trabalho que a nossa comissão vem desenvolvendo Forças que outros setores também já vêm desenvolvendo Como a associação do cluster tecnológico naval Uma associação criada por almirantes da marinha E outros segmentos